A vez Deus fala com você, olha filho, sai desse lugar, é o Espírito Santo, Ele fala com você quando você vai dormir, Ele fala, ó filho, você está quieto agora, mas você sabe o caminho seu, não é este caminho, você sabe que o Senhor não deveria ter feito aquilo, é claro, às vezes você não quer nem ouvir essa voz que nos repreendem, porque você não quer ouvir as verdades, mas se nós dessemos lugar para essa voz, quando fala conosco, como Paulo dava ouvido a voz, sim Senhor, eu farei, eu farei, vá para a igreja, ouve a palavra, batiza, entrega sua vida totalmente ao Senhor, às vezes nós está assim, não, mas não quero isso não, essas águas barrentas não, mas se você parar e prestar atenção, é nisso que está a sua cura, é nisso que está a sua salvação, é nisso que Deus quer que você fica, se você conseguir sair do seu egocêntrico, e deixar Deus fazer a obra em você, ô irmão, tem tanta gente que quer batizar, tem tanta gente que quer render a Cristo, mas fico com medo do seu mundo externo, eu quero dizer, se há alguém assim nessa noite, não tenha medo do seu mundo externo não, não tenha medo que seus amigos vão pensar, que sua mãe vai pensar, que seu pai vai pensar, Paulo tinha muito mais razões para não aceitar Jesus como teu salvador, ele tinha um ministério grande, poder grande, um homem grande, poderoso, formado na melhor escola que tinha, ele já era um homem poderoso, e ele renunciou a tudo, tudo que ele tinha, tudo que ele era, sabe por quê? Porque ele viu, ele sentiu, que aquilo que falou com ele era verdade,